E aí, gostou? É linda demais. Vem cá, ô, comidinha de peixe. Vamos falar de uma coisa mais legal. Não. Juna, pega uma água gelada pra mim. Me conta, o que que é? Eu tô grávida. A gente vai dar um jeito. Não cabe um filho na minha vida agora. Mas na minha cabe. Você vai carregar um bebê durante nove meses? Vai dar de mamar depois? Não, não é? Não tem pai. Não sei se eu quero ter esse filho agora, sabe? Não tá na hora. E algum dia vai tá na hora. Talvez não. Talvez eu não queira ser mãe. Não sei. A gente vai fazer dar certo. Não dá pra saber. Posso ver? Pode, claro. Filho é pra sempre, né? E eu vou tá aqui. Pra sempre. Beto. 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 Daqui a pouco. Eu sempre dei conta. Já te deixei na mão? Querida, quando essa campanha estiver pegando fogo, você vai dar uma luz. Você parou pra fazer essas contas? Eu não sei o que que é esse instinto materno. Nada disso faz sentido pra mim. Será que eu vou ser uma boa mãe? Tenho medo de não dar conta. Eu também não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.